Pessoal, olha só, um restaurante foi alvo de furto na madrugada desta segunda-feira aqui em Paranaguá. Os detalhes você vê agora aí na reportagem a seguir. A jovem empresária chega todos os dias cedinho em seu estabelecimento comercial, recém-inaugurado no piso superior da rodoviária de Paranaguá. Prepara seus produtos e começa a atender a população que passa diariamente pelo local. Porém, essa rotina precisou passar por modificações a partir da madrugada desta segunda-feira. E aí estava tudo revirado, louça nova que a gente tinha acabado de ganhar, estava no chão. Quando eu dei conta, tinham levado a TV que a gente colocava para entreter até mesmo as pessoas que chegavam, que chegam aqui, porque nós atendemos um fluxo de pessoas aqui da rodoviária com o intuito de oferecer qualidade no atendimento mesmo. E muita gente fica uma, duas horas sentadas nas nossas mesas aguardando. Após entrarem aqui no estabelecimento comercial, os indivíduos deixaram para trás primeiramente marcas dos pés pelas paredes. Inclusive, uma delas ficou danificada. Entraram no estabelecimento, pegaram vários produtos. E ao sair, acabaram deixando os registros do fogão abertos e também um outro botijão de gás. Foi bebida, foi mercadoria. As pessoas que entraram chegaram a consumir produto dentro do estabelecimento nessa noite. Foi bem... é bem chato. Após fazer um levantamento de tudo o que foi levado, a proprietária constatou que a tela de proteção da parte externa estava retorcida. Mesmo com as câmeras de monitoramento, o medo agora é que a ação se repita. A antiga dona já tinha sido roubada por cinco vezes. Essa é a sexta vez que entram, desde a antiga dona até nós começarmos. Equipes da Romu, a Ronda Ostensiva Municipal, estiveram no local, realizaram diligências pela região, mas até o fechamento dessa reportagem, nenhum suspeito foi localizado. Eu trabalho com os meninos junto comigo todos os dias. Eles vêm comigo, eu estou com o nenê, estou com o Vini, que vem comigo todo dia. E no final das contas, todo esforço que a gente faz é levado embora. É muito difícil, muito difícil mesmo. Que pena, né? Complicado demais. A pessoa trabalha bastante para conseguir o sustento para a sua família. Infelizmente, é acordada com uma situação desagradável dessa. E é um espaço público, municipal. A gente pede até para que aguarda, se possível, para que compareça mais ali ao espaço, para tentar gerar mais ali essa sensação de segurança ali para os moradores e, de fato, empregar essa segurança por lá.